Agora vai, vocês assistiram no meu canal, o Alex Rebarro, traição do momento, de ponta a ponta, do Japão ao Brasil, muita traição e de chifre, eita lei, é mais ou menos assim, ela me traiu, pelo Facebook, fazendo uma live de amor, para o mundo inteiro, ela me traiu, pelo Facebook, fazendo uma live de amor, para o mundo inteiro, eita lei, eita lei, eita lei, falando que ele, era mais gostoso, do que o povo morreu, dando seu amor, melhor do que ela, me entregou, pedindo para todos, curtir, e compartilhar, Dessa traição, ela me feriu, deixando meu coração a sofrer, tanto amor eu dediquei, só ela, ela me mutiu, me deixou da solidão, E ela me traiu, pelo Facebook, fazendo uma live de amor, para o mundo inteiro, eita lei, 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 e Ela me traiu pelo Guai Fazendo uma live de amor para o mundo inteiro E ela me traiu pela vontade de ver se pode Fazendo uma live de amor para o mundo inteiro Tanto amor eu dediquei a ela Ela me deixou na solidão Tanto amor eu dediquei Só ela, ela me voltou Me deixou na solidão E ela me traiu Me traiu do Zé Walter Passando o pai de Chico na cabeça do rei Ai meu Deus do céu Olha o povo da regra o rei É isso aí pessoal Assista uns vídeos das traições Enquanto estou cantando essa deliciosa canção E ela me traiu É isso aí 45 milhões de inscritos no canal E ela me traiu Muito obrigado pessoal É muito chique vocês gostam de sacanagem Sai muita sacanagem você assistir Fui Já fui